Olá, vamos acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do Ministro da Educação. Aloysio Mercadante apresenta um diagnóstico e medidas relativas à formação de professores. Acompanhe. Muitas informações vou fazer com calma. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, peça esclarecimento. Queria primeiro agradecer a presença aqui do Luiz Cláudio, nosso secretário executivo, Luiz Roberto Cury, presidente do INEP, Marco Antônio Oliveira, secretário, secretário de Regulação e o Gesualdo, secretário da Educação Superior. Bom, nós classificamos os docentes, em função das normas legais, o que a LDB e toda a legislação estabelece, em cinco categorias, os professores efetivos da rede pública. Então, a primeira, o número um, é ele tem a licenciatura na disciplina que leciona. Ou tem o bacharelado na mesma disciplina com o curso de complementação pedagógica concluído. Ou seja, esse é o professor que nós queremos. Ele preenche todas as condições que a Lei de Diretrizes e Bases estabelece no seu artigo 62, a Lei de 1996. Ela estabelece algumas condições. Essa é a condição básica, com exceção, para os professores de educação infantil e anos iniciais, que ela permite o ensino médio com formação em normal. Para todos os demais níveis, ela exige a graduação. Então, esse é o professor, é a formação que nós queremos. Ou seja, ele tem a licenciatura na disciplina que ele menciona. Se, eventualmente, ele fez um bacharelado, ele tem uma formação pedagógica específica para ser professor. O nível dois, ele tem o bacharelado na disciplina correspondente, mas não tem a licenciatura ou a complementação pedagógica. Ou seja, ele tem a formação de conteúdo que ele precisa para o curso que ele vai dar. Por exemplo, ele fez bacharelado em matemática, mas ele não tem a formação específica para ser professor. O terceiro, ele tem licenciatura diferente daquela que ele leciona. Por exemplo, ele tem uma licenciatura em matemática e está dando aula de física. Ou bacharelado nas disciplinas da base curricular comum e complementação pedagógica concluída em área diferente daquele que ele leciona. Então, é bem aquilo que eu disse, por exemplo, ele fez licenciatura em matemática ou fez um bacharelado com complementação pedagógica em matemática e está dando aula de física. Está claro? O quarto exemplo, outra formação superior não considerada nas categorias anteriores. Por exemplo, ele é um engenheiro que está dando aula de física. E a quinta, ele não possui curso superior completo. Só tem o ensino médio ou o ensino médico normal. Que é uma formação compatível pela LDB e também pela Emenda Constitucional 2013 para educação infantil e anos iniciais. Mas para os anos finais para frente não é permitido. Bom, qual é a situação que nós temos? Nós temos hoje 709.546 docentes que lecionam uma ou mais disciplinas. Isso quer dizer o seguinte, é importante a informação, vocês prestarem atenção, porque isso não vai estar no resumo que vocês têm. Isso aqui quer dizer professor em sala de aula. Nós estamos analisando os professores efetivos do Brasil. São 709.546. Se a gente olhar pelo mesmo CPF, são 518.313. Está claro? Ou seja, tem um professor que dá mais de uma disciplina. Se olhar pelo CPF, são 518.313 professores efetivos no Brasil. Se eu olhar o professor na sala de aula, são 709.546. Bom, vocês vejam que biologia, eu estou pegando as disciplinas mais críticas. Biologia está em uma posição bastante consistente. 78,4% dos docentes têm licenciatura em biologia. Ou têm bacharelado em licenciatura com uma formação pedagógica complementar na disciplina que ele menciona, que é biologia. Não. Ele tem a licenciatura em biologia, está certo? É o nível 1. 78,4% têm licenciatura em biologia. Depois, o grupo 2, é muito pouca gente. O grupo 3 já é um número mais expressivo, que é o que é o grupo 3? Ele tem licenciatura em área diferente ou bacharelado com licenciatura em área diferente. O que é isso aqui que você está me falando? Sim, mas eu já falei no início, gente. Nós só estamos trabalhando os anos iniciais de ensino médio. Não estamos trabalhando em educação infantil e anos iniciais. Isso eu já falei. Porque aí é outra situação. Aí, quando a gente vai, por exemplo, agora vocês vejam lá em cima, bem pequenininho, em torno de 2%, só tem o ensino médio. Só tem o ensino médio, não tem graduação. É muito pouca gente. Nós vamos abrir isso tudo ano por ano. Aí, para vocês terem uma ideia geral. Depois, língua portuguesa, em segundo lugar. Depois, química. Depois, matemática. Depois, ciências. Depois, história. Depois, geografia. O pior cenário é o da física. Só 31,3% dos professores de física no Brasil têm licenciatura em física. Ou seja, ele se formou exatamente na disciplina que ele vai lecionar. Tá? Bom, vamos abrir agora. Então, disciplina por disciplina. Vamos começar pela física. No caso da física, só 31,3% têm a formação, a licenciatura em física. Depois, 1,6% têm bacharelado em física com uma complementação, por exemplo, em pedagogia. Depois, 56,6% têm bacharelado em física, ou ele fez química e está dando física, ou ele fez química e está dando física, ou fez biologia e está dando física. Depois, 7,5% têm formação em bacharelado em física. Depois, 7,5% têm formação em outra área, bacharelado em outra área, por exemplo, é um engenheiro que está dando física. E 2,9% não têm graduação. Tá? Então, olhem os números. Nós temos 27.886 professores efetivos em exercício. 8.725 têm a formação e a licenciatura em física, como deveria. 19.161 professores precisam de alguma complementação para estarem em condições plenas para oferecerem os cursos de física. Agora, outro dado que vocês não têm, e é bom ter. Nós só formamos no Brasil 1.826 físicos por ano, bacharelado e licenciatura. Ou seja, nós precisamos de 19.161 profissionais com bacharelado ou licenciatura em física, especialmente com licenciatura, e nós só formamos por ano 1.826 físicos, bacharelado e licenciatura. Tá claro o tamanho do problema? Todo mundo entendeu o que eu falei? Então, nós temos, na física, um imenso desafio. Ou seja, nós temos que complementar a formação. Ou porque ele é físico e não tem formação, mas é muito pouca gente, são 455, só tem o bacharelado. Mas 15.794 têm uma licenciatura, mas não é em física e está dando física. Depois, 2.000 têm uma graduação que não é em física. E 818 são formados. Só tem o ensino médio. Isso aí é basicamente anos iniciais. No ensino médio, praticamente, não tem gente sem graduação. Tá certo? É basicamente anos finais, curso de ciências. Bom, vamos abrir, então. Quando a gente olha para ver aqueles 15.794 que têm formação em outra área que não é a física, 62,5% fez matemática, o que é bastante razoável. Ele tem uma formação em matemática e está dando física. Ele tem uma boa formação para dar física. Esse é um profissional que nos interessa muito, porque nós vamos mostrar para vocês. Se nós complementarmos a formação dele com uma pequena carga horária, ele fica apto a dar licenciatura e poder ter a formação específica em física. Mas, por exemplo, 10%, 10,1% fizeram biologia, licenciatura em biologia. Ele não tem nenhuma formação para dar física. 10,1%, de novo, em química. Alguma formação, mas é bastante distante do desafio da física. Depois, 5,1% tem pedagogia ou licenciatura, muito distante, portanto, do curso de física. 1,7% fez letras, está dando física. E 10,3% tem qualquer outra formação, arte, educação física, história, geografia, filosofia, psicologia, e está dando física. Ou seja, a gente forma muito pouca gente em física por ano, só 1826, conclui o curso de física, bacharelado de licenciatura. E é muito difícil reverter isso, porque o professor que está lá embaixo, que é o exemplo para motivar o aluno, não é formado em física, não tem licenciatura em física, e dá uma aula improvisada, muitas vezes, para poder preencher aquela grade horária sem a formação específica. Ainda bem que nós temos 62,5% que são formados em matemática, que é uma formação muito próxima ao que seriam os desafios de um curso de física. Bom, quando a gente olha o grupo 4, que é bem menor, são 2 mil, de novo, 8,7% tem bacharelado em matemática, 7,7% tem química, bacharelado, 2,3% tem ciências biológicas, bacharelado, 2,3% pedagogia, depois engenharia civil, 1,7%, e outros cursos, 1.600%, todos os outros cursos somados. Então, na física, nós temos um imenso desafio para poder ter um curso, um professor adequado ao que é o desafio da física nos anos finais e no ensino médio. Próximo. Matemática. Bom, matemática, o número de docentes em sala de aula, se for o CPF, é menos, eu já expliquei isso para vocês. São 142.749, que precisam de uma formação complementar, 69.494. Tem a formação plena e 73.251 terão que fazer uma formação complementar, porque não são licenciados em matemática. Quando a gente abre, então, 48, metade quase da categoria tem licenciatura em matemática, depois, 1.348 tem bacharelado em matemática sem licenciatura, isso aí é fácil corrigir. O grupo 3, ele tem uma outra licenciatura que não é em matemática, é muita gente, 47.483. O grupo 4, ele tem uma formação que não é em matemática, ele tem um bacharelado em outra disciplina, por exemplo, engenharia ou qualquer outro curso. E 18.495 não tem graduação. Estão dando matemática nos anos finais, não tem graduação. No ensino médio é muito pouca gente, tá? Não tem relevância o número de profissionais que estão no ensino médio dando matemática. É muito pouca gente, não é relevante. Volto um pouquinho. De novo, olha o tamanho do problema. Nós temos 73.251 que precisam de formação complementar, e nós só formamos bacharelado em licenciatura por ano, 9.165 profissionais por ano. Ou seja, se todos os profissionais que se formam por ano em matemática fossem dar aula de matemática, nós precisaríamos aí 8 anos. E eles não vão dar aula em matemática nos anos finais e no ensino médio. Então, nós temos que formar quem está na sala de aula, que é aquele professor efetivo que não tem formação em matemática. Vamos abrir agora. 40% é formado em pedagogia. Ele tem uma licenciatura concluída. 16,4% em ciências naturais. Tem licenciatura em ciências naturais. É uma área afim. Vamos chamar assim uma área mais próxima do desafio da matemática. 9,8% fizeram biologia, licenciatura em biologia. Não tem nenhuma relação mais próxima da matemática. 5,4% fizeram letras. Língua portuguesa está dando matemática. E depois, 24% tem todas as outras formações que não é matemática. Então, o desafio da matemática é muito grande pelo tamanho do problema. Quando a gente olha os que têm bacharelado em outras áreas, 87% são outros cursos. Vocês veem que as áreas afim, pedagogia, só 205, 3,4, 2,5. É inexpressivo para o desafio da matemática. Pode mudar. Língua portuguesa. Nós temos 161.568 professores em sala de aula nos anos finais e no ensino médio dando língua portuguesa. Os que têm formação plena, licenciatura em língua portuguesa, 93.682. No entanto, 67.886 docentes de língua portuguesa não têm licenciatura em língua portuguesa e precisam de uma formação complementar. Vamos abrir. Abre a outra página. 50% têm pedagogia. É muito razoável. O que falta para ele ter a formação complementar é um desafio mais próximo. 18,3% têm uma formação, uma licenciatura em língua estrangeira. Também é mais fácil ele se formar em língua portuguesa. Depois, 5,9% fez pedagogia, 5,1% fez história, 4,4% é formada em matemática, tem licenciatura em matemática e está dando língua portuguesa. E 15,9% são outras áreas, todas as demais e está dando língua portuguesa. Quando a gente olha o grupo 4, vocês vejam também que as áreas afins são muito poucas. A grande maioria não tem nenhuma relação com língua portuguesa. E é um número expressivo, 4.581 professores que não tem nenhuma formação próxima à língua portuguesa. Vamos para o próximo. Biologia é uma área que está bem equacionada. São 28.907 professores efetivos em sala de aula, 22.660 têm licenciatura em biologia. E nós formamos 12.638 biólogos por ano. Então, biologia é uma área bem mais fácil de resolver. Estamos muito próximos. 6.247, falta alguma complementação na formação. Abre lá. Então, 22% fez pedagogia, 20% fez matemática, 9,7% fez química, muito próximo. 7,8% fez letras em língua portuguesa, 7,6% fez geografia e 32% são as demais áreas. Quando a gente olha para cá também, é pouca gente, mas, de qualquer forma, a grande maioria não tem nenhuma formação próxima ao que deveria ser a biologia. Próximo. Química. Nós temos 23.929 docentes efetivos em exercício de química. 12.000, mais ou menos a metade, 859, 53,7%, são licenciados em química. 11.065 precisa de alguma formação complementar. Vamos abrir. Nós formamos por ano 3.436 químicos. Total, bacharelado e licenciatura. Então, 47% ciências biológicas, bem razoável, 18,6% matemática, 7,7% pedagogia, 4,5% física, ele dá física e química, 4,2% língua portuguesa, não tem nenhuma relação com a química, e o resto são todas as outras histórias, geografia, sociologia, filosofia, enfim, sem nenhuma relação aproximada com a física. E no grupo 4, a mesma coisa, 83% são áreas distantes da química. Próximo. Ciências. Nós temos 102.225 professores dando ciência nos anos finais, 41.026 têm a formação específica, 61.194 precisam de alguma formação complementar. Então, vamos lá, abre. 48% têm pedagogia, 16,2% matemática, 6,4% letras, 5,8% história, 5,3% pedagogia e ciência da educação, ou bacharelado em pedagogia. E o resto são as outras disciplinas. Quando a gente olha também para o grupo 4, está muito distante das ciências. Nós temos um grande desafio em ciências, física, química, principalmente, e matemática. História. Temos 113.516 professores em exercício, 45.255 docentes com formação na disciplina que leciona, 68.261 precisam de alguma formação complementar também em história. Abre lá. 42% em pedagogia, 14% em geografia, 6,9% em ciências sociais, também bastante próximo, 6,5% em língua portuguesa, 4,7% em pedagogia, e 24% nas outras áreas. Quer dizer, no caso da história, as humanidades, nós temos mais facilidade de complementar a formação. O grande desafio são as áreas de ciências. na ordem física, matemática e química. Vamos pegar a geografia. A mesma coisa, nós temos lá 108.771 professores em exercício, 41.000 têm formação, têm licenciatura em geografia, 67.759 precisam de complementação. Quando abre, 40% pedagogia, 21%, 21,4% têm história, bastante próximo, 7,4% em ciências sociais, novamente, bastante razoável, 5,7% em língua portuguesa, depois pedagogia, e as demais áreas. Bom, vocês veem, portanto, se a gente olhar, eu não botei na tabela, mas vou mandar deprimir, depois distribuir para vocês. se nós formos esperar, formar, os estudantes concluírem. Primeiro que, como o salário, a carreira é pouco atraente, a Fundação Carlos Saga fez uma pesquisa com os concluintes do ensino médio. Só 2% querem ser professor. Então, a ampla maioria não quer ir para a sala de aula. Não quer. É uma carreira que ainda atrai pouco. Apesar do aumento do piso, o esforço que aumentamos em 47% em termos reais, o piso salarial nos últimos sete anos, o esforço muito grande que vem sendo feito, estamos distantes ainda de motivar os jovens para isso. Mas, considerando na física que nós temos 19.161 docentes que precisam de alguma formação complementar, e só formamos 1.826, quer dizer, se nós pegássemos todos os bachareis e licenciados em física para ir dar aula de física, em 11 anos a gente resolve o problema. Ou seja, não tem solução se nós formos esperar os estudantes concluírem e substituírem em sala de aula. Então, qual é o plano que nós estamos apresentando? A nossa proposta é estimular a formação de quem já é professor. Ele complementar a licenciatura que ele precisa para poder ter a formação adequada na disciplina que ele já está lecionando. Quer dizer, ele já conhece alguma coisa de física, ele já tem uma experiência docente, já fez o estágio docente, ele está na sala de aula, é esse profissional que nós precisamos complementar. Então, o que é a complementação com o parecer do CNE, que nós aprovamos agora em fevereiro de 2015? Uma resolução do CNE sobre a formação docente. Então, nós temos agora amparado nessa resolução um caminho a trilhar para resolver este grande desafio. o grupo 2, formação pedagógica para graduados não licenciados. Ou seja, ele é um bacharel que não tem licenciatura ou formação em pedagogia. Ele conhece o conteúdo e não tem a prática didática. Ele precisaria fazer de 700 a 1.100 horas aula para concluir. Se ele estiver na mesma área, por exemplo, ele é bacharel em física, só falta licenciatura, ele precisa de 700 horas de formação. É bem razoável. Ele rapidamente pode concluir a formação dele. Se ele é bacharel em matemática, que é uma área afim e vai complementar a licenciatura em física, ele precisa de 1.100 horas. É essa facilitação que o CNE criou. Ele criou uma trilha de formação docente que vai acelerar a formação e a complementação que os professores precisam fazer para ter a formação específica na área que é o desafio. Bom, no grupo 3, ele tem uma licenciatura, mas precisa fazer uma segunda licenciatura. Por exemplo, ele tem licenciatura em geografia, em língua portuguesa e precisa fazer em língua espanhola. Ou ele tem uma licenciatura em matemática e precisa fazer uma licenciatura em física. São áreas afins, mas ele precisa fazer uma segunda licenciatura. Vai ser de 500 a 900 horas. Na mesma área do curso de origem, 500 horas. Em áreas diferentes, mas próximas, 900 horas. ele elimina do currículo tudo o que ele fez na matemática para fazer a física. Cálculo, estatística, enfim, tem muitos métodos quantitativos em física. Ele elimina todo esse capítulo e vai direto para a complementação para terminar a sua licenciatura. No grupo 4, ele precisa fazer a licenciatura e já é graduado na educação superior. Mas é muito distante. Por exemplo, ele tem um bacharelado em engenharia. ele quer dar aula de física, ele precisa fazer licenciatura em física. Ele precisaria fazer, se fosse uma graduação normal, precisaria 3.200 horas. Como ele já tem créditos que vão ser aproveitados e o estágio, que são 400 horas, que ele pode também aproveitar, ele vai fazer um curso em menos de 2.800 horas. Tá? Ele vai fazer em menos de menos de 2.800 horas. E o grupo 5, ele tem a graduação e vai ter que concluir o ensino superior. Nesse caso, a única coisa que ele elimina são as 400 horas de estágio, porque ele já é um professor dos anos iniciais ou de educação infantil. E no caso, dos anos finais, tem muita gente sem graduação dando aula. Muita gente. Então, ele vai ter que complementar, vai precisar de 2.800 horas. Não. Se ele tem ensino médio, por exemplo, fez o normal, tá certo? Tem uma extensão normal. E tem a experiência pedagógica. Ele já fez o estágio na formação como professor. Trabalha lá. Ele vai eliminar só o estágio. O resto, ele vai ter que fazer como qualquer outro estudante. Esse é o mais difícil. Precisa de 2.800 horas de formação se ele eliminar o estágio. Se o tempo dele da docência preencher o estágio que ele precisa fazer, por exemplo, para fazer licenciatura. Tá claro? Mas ele vai ter que fazer como qualquer outro aluno de ensino médio. A única coisa que ele pode eliminar, se ele é um professor efetivo em sala de aula, com experiência, anos de docência, é eliminar o estágio. No mais, não tem nenhum bônus. Ele é tratado como qualquer outro estudante de ensino médio. Vamos, próximo agora. Então, o que nós vamos oferecer a partir do segundo semestre? Nós estamos oferecendo agora, em 2016, 20 mil vagas, que são aquelas vagas remanescentes, em licenciatura para essas disciplinas nas universidades federais. Vagas existentes disponíveis. E 4 mil nos institutos federais. São 24 mil vagas presenciais disponíveis já no segundo semestre. cursos à distância. Até saiu uma matéria esse final de semana mostrando como é que cresceu muito para a licenciatura o curso à distância. Porque está próximo do professor. Ele pode fazer na cidade que ele vive no interior. Ele não precisa se deslocar. Ele vai para o polo e faz lá as atividades no polo. E, com isso, ele ganha muito tempo para fazer a sua segunda licenciatura ou se ele é bacharel fazer a licenciatura adequada. Então, nós temos 81 mil vagas para o segundo semestre. Então, nós vamos ofertar a partir de hoje, vou dar a data e o cronograma para a inscrição, 105 mil vagas só para docentes efetivos da rede pública. Eles são a prioridade da prioridade dessa formação. tanto na universidade aberta quanto nas vagas presenciais disponíveis nas universidades e institutos federais. Não há outro caminho. O caminho é fortalecer a formação, é dar oportunidade de formação para os professores que estão no exercício da profissão. Depois, o Parfor presencial. Nós temos 72 mil bolsas do Parfor presencial. Parfor é aquele programa para a formação de professores. Nós temos 72 mil matrículas. Nós vamos fazer uma mudança grande também no Parfor, que é o seguinte. Onde que dá certo o Parfor? Dá certo aonde o Parfor é feito no período de férias. Então, você pega, por exemplo, os estados que têm um grande número. Nós temos já 18 mil 533 professores que se formaram por Parfor. E temos 43 mil 630 inscritos matriculados em exercício este ano, em andamento. Então, quando você olha, por exemplo, o estado do Pará, tem mais de 20 mil professores fazendo. Por quê? Porque eles fazem nas férias letivas da rede pública do ensino básico. Fazem em novembro, dezembro, janeiro e depois em julho. Então, eles fazem intensivo, os professores da universidade vão e fazem um curso intensivo durante as férias. Aonde é assim, funciona. Aonde não funciona. quando o Parfor é feito, uma semana por mês. São turmas especiais para professores. O curso é pensado para eles, é um grande programa. Só que, quando é uma semana por mês, ele não consegue se livrar da carga horária na sala de aula, o secretário de educação não libera, ele não consegue ter a presença todos os dias, não funciona. Ele acaba desistindo e a turma não vai para frente. Onde funciona bem? Em alguns estados do norte e nordeste, porque o curso é feito durante as férias letivas. O professor está de férias, vai lá e faz um curso intensivo e conclui a sua formação. Então, o Parfor, a partir de 2017, as matrículas vão ser feitas no segundo semestre e mais. Só vai entrar no Parfor, é uma turma especial de professor da Universidade Federal, do Instituto Federal. O professor vai ter que fazer o curso qual ele está lecionando. Nós vamos checar com o censo. Ele vai se inscrever, então, ele está dando aula de física e quer fazer física. Ele vai ter prioridade na inscrição no Parfor. É para professor no exercício, na disciplina que ele está dando e não tem formação. E vão fazer um intensivo nas férias. Bom, se precisar de mais vagas, nós vamos pactuar com as instituições privadas. Está certo? Nós temos um volume grande para o segundo semestre, 106 mil vagas. Para o ano que vem, o Parfor vai ser todo direcionado também para fortalecer isso. Se for necessário, nós pactaremos com a rede privada. Por último, por que a educação à distância? Permite que o professor faça a sua habilitação no município que ele reside, o que é fundamental para manter o professor na rede. Ele não tem como sair da cidade para ele fazer um curso. Ele tem que fazer naquela cidade. Então, facilita. Habilita o professor a utilizar a ferramenta de ensino à distância. Ele começa a dominar a tecnologia da informação. Isso melhora a prática docente dele. E melhora o desempenho dos alunos de ensino fundamental nas avaliações nacionais. Os professores que fizerem educação à distância, o desempenho dos estudantes é melhor, porque ele tem o recurso da TI e ele está sempre se atualizando através da educação à distância. E tem a capilaridade, porque a nossa Universidade Aberta do Brasil, nós temos hoje... nós temos hoje 155 mil estudantes ativos, já formamos 140 mil estudantes pela educação à distância, pela rede federal, temos 88 instituições públicas de ensino participando e temos 593 cursos. E temos 649 polos ativos, todos certificados. estão espalhados pelo Brasil, com isso você tem um grande instrumento que é a educação à distância. É o que nós achamos que vai ser mais efetivo para esse programa de formação dos professores. Bom, por último, nas áreas de ciência que é a nossa grande prioridade, todos os professores que forem fazer curso de ciências e na sua escola não tiver o laboratório de ciência, é a prioridade para 2016, ensino médio isso. se é química, física, ensino nos anos finais é ciência. Física, química e biologia, ele não tem o laboratório, mas ele foi fazer o curso, nós vamos pactuar com a Secretaria da Educação de colocar o laboratório na escola dele. Assim, ele está fazendo o curso e ele vai para a sala de aula levar o que ele está aprendendo e também desenvolver a prática através do laboratório. Então, a nossa grande prioridade, eu mostrei semana passada para vocês a dificuldade que nós temos nos laboratórios, a estrutura que menos se desenvolveu. E eu disse para vocês, o problema não é só o laboratório, nós não temos professor, vocês viram físico, não adianta eu botar um laboratório de física, ele não tem formação na física. Então, nós vamos dar a formação e vamos levar o laboratório, quem tiver fazendo o curso, leva o laboratório para a escola que precisar. É a prioridade para 2017. Próximo, último. Bom, aí é, como é que ele vai se inscrever? A partir de 5 de abril, por favor, divulguem. Nós temos que chegar nesses professores, são mais de 500 mil professores, professoras. A partir de 5 de abril, todos os professores interessados poderão se inscrever nos cursos via Plataforma Freire. Eles já conhecem, é um instrumento bastante utilizado. Então, eles entram no portal do MEC, Plataforma Freire, e se inscreve. Então, para 2016 e 2017, é o seguinte, não vai faltar vaga para professor se formar no Brasil. Vai ser prioridade do MEC. não faltará vaga. Nós ofertaremos as vagas necessárias desde que ele vá fazer a formação na disciplina que ele está oferecendo, que ele está ministrando. Então, inscrições de 5 de abril a 5 de maio, a validação pelas secretarias de educação de 6 de maio a 6 de junho, resultado dessa seleção 30 de junho, início de curso segundo semestre de todos os cursos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora procurar secretarias de educação estadual com sede em um DIME dos municípios para ver estímulos, como tem já em várias redes, aos professores complementarem a sua formação e serem um professor pleno na disciplina que eles estão ministrando. Precisa de estímulo. E nós queremos conversar para ver o que é que nós podemos fazer de estímulo. o que é na carreira isso aí tem que ganhar relevância. Ele tem que ser motivado na carreira docente a complementar a sua formação. Era isso. Vamos lá. Boa tarde, ministro. Gabriel do G1 aqui. Eu queria saber se vocês já têm o conhecimento do perfil desse professor que dá aula, sendo que não é especialidade dele. Ele está dando essa aula porque ele quis, ele que se ofereceu, ou é mais porque a escola está empurrando ele e dizendo assim, olha, não tem vaga aqui, só tem aula de físico, eu sei que você é de português, mas você vai ter que dar essa aula. Qual é o perfil desse professor? Segundo, também, como é que você pode convencer este professor a fazer o curso, sendo que, bom, ele já tem uma carga horária grande, tem que corrigir prova e, ao mesmo tempo, ele vai ter que dividir a vida dele fazendo esse curso. A carga horária é grande também. qual vai ser a forma que o MEC vai convencer tanto a escola, tanto o professor a fazer essa qualificação? Obrigado. Primeiro, se ele tiver, um dos estímulos é o seguinte, se ele tiver a formação compatível com a disciplina que ele vai assumir, ele vai ter prioridade na escolha da grade horária. Por exemplo, eu já fui chefe de apartamento na universidade. Quando você vai distribuir a carga horária, exemplo, ninguém quer pegar segunda-feira de manhã e sexta-feira a última hora. Quem é que tem prioridade na escolha? Quem tem a melhor formação, quem tem a melhor titulação. Então, ele vai ter prioridade na escolha. Quando oferece a grade, ele é efetivo, ele tem a formação adequada, ele vai ter prioridade. O resto vai pegar o que sobrar. O que está acontecendo? Em algumas áreas, por exemplo, se você fizer hoje uma seleção de físico em várias regiões do Brasil, você pode perguntar para qualquer secretário de educação em vários municípios, em muitos municípios, em várias regiões, dá vazio. Se nós estamos formando, como eu disse para vocês, 1.800 físicos por ano, vou pegar aqui minha tabelinha, 1.826 físicos por ano, e temos um problema, que 19.161 professores não têm a formação e licenciatura em Física? Não tem. Não tem professor de Física e não terá, porque nós não formamos professores o suficiente. E isso aqui é um ciclo vicioso. Quer dizer, onde que o aluno escolhe a profissão que ele vai... Em geral, é um professor que inspira. Às vezes, é a família, é o pai, é o tio, mas muitas vezes é o professor na sala de aula que encanta o estudante. Se esse estudante tivesse um bom professor de Física, fosse para um laboratório na escola dele, fazer as experiências, mexer e aprender e olhar para o céu e discutir e ver as leis da Física, seguramente ele teria muito mais motivação para a Física do que o estudante que tem um professor que não é formado em Física. Ainda bem que 62% é formado em Matemática, então eles têm uma formação aproximada, mas o resto está muito distante. É muito difícil que esse professor consiga encantar os alunos de fazer uma disciplina que ele mesmo não fez. Eu perguntei uma vez para o Nicoleles por que ele foi para a ciência. Ele falou que ele tinha um avô que ele gostava muito, que quando teve aquela missão Apolo, subia com ele em cima da casa lá que tinha uma varanda e ficava com o telescópio mostrando e falando de Física e tal, e ele se entusiasmou e foi para a área científica. Então, essa coisa, a química é a mesma coisa, ele tem que entrar no laboratório e fazer a experiência. É isso que dá o diferencial nessas áreas. Então, nós precisamos dar o laboratório, mas para o professor que vai fazer a formação específica. Então, quem é esse professor? É isso, não tem ninguém para dar. O professor que se dispõe vai lá e dá. É isso que está acontecendo. E não há como melhorar a qualidade da educação no Brasil se nós não resolvemos essa questão, se nós não dermos uma formação do professor. Agora, o que mais vai motivar é se a carreira docente valorizar essa formação específica, se ele tiver uma promoção na carreira. se melhorar o salário dele, ele seguramente vai se sacrificar e vai fazer a complementação que falta. Ou um bacharelado complementar com a licenciatura, ou se ele tem uma licenciatura próxima a fazer a licenciatura complementar. É isso que vai dar a grande oportunidade. Porque, como eles ganham pouco, a jornada de trabalho é muito pesada. Ele dá muitas horas, ele corrige muitos trabalhos, ele tem muitos alunos para atender, é muito sobrecarregado. Então, se não tiver uma motivação na carreira, por isso que a discussão nós criamos aquele fórum na carreira que está no Plano Nacional da Educação, exatamente para a gente construir um caminho. Esse é o caminho promissor para a educação brasileira. Se nós quisermos ter qualidade na educação, nós teremos que resolver a formação do professor. Não há outro caminho. Eu diria que é o ponto mais estratégico para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Não tem educação que não seja a relação professor-aluno na sala de aula. Ministro, Fernando Rego Barros, TV Globo. O senhor usou o exemplo da física mas me chamou muito a atenção também a questão da matemática que mais da metade dos professores de matemática não tem formação em matemática. E matemática como português são duas disciplinas básicas na formação desde o ensino do início do ensino fundamental. Então, eu queria saber o que é que pode ser feito para melhorar também essa área da matemática já que a gente viu que só 48% e depois o senhor falou também da questão salarial que melhorou nos últimos anos mas a gente sabe que ainda os professores infelizmente fazem parte daquelas categorias que ganham menos e são menos reconhecidas no país. O que é que pode ser feito para melhorar tanto o salário que eu acho que o salário a gente sabe que atrai muita gente também para a profissão e essa questão da matemática que concordo que o senhor usou o exemplo da física mas a matemática menos da metade dos professores serem formados em matemática aparentemente pode ser até mais grave do que a questão da física porque é uma disciplina básica. Não, você tem toda a razão matemática e português são os dois as duas pernas para o estudante caminhar na educação sem essas duas ferramentas ele não tem como prosseguir o português e a matemática por isso que a avaliação nacional da alfabetização até oito anos é leitura redação e matemática o que que mostra a alfabetização? um entre cada quatro estudantes não leia o que deveria um entre cada três não escreve o que deveria e um entre cada dois não sabem a matemática que precisaria os princípios da matemática da aritmética então é um grande desafio a matemática no entanto hoje nós estamos formando por ano nove mil cento e sessenta e cinco matemáticos o que que mudou na matemática? o desafio é muito grande porque tem muito mais necessidade de muito mais professor de matemática do que física que é basicamente uma disciplina do ensino médio a matemática pega desde os anos iniciais até toda a vida e depois na universidade dependendo da área que ele for para exatas uma parte mesmo biológica precisa de matemática a matemática teve um grande um grande instrumento que foi a Olimpíada da Matemática a Olimpíada motivou muita gente a fazer matemática os alunos ganham medalha ganham bolsa de estudo vão direto para a universidade tem gente eu vi um menino de 16 anos que foi direto para o doutorado a Olimpíada que mexe com 20 milhões de estudantes foi um grande motivador e melhorou muito os indicadores de matemática tem muita gente hoje querendo fazer matemática então a matemática eu acho que nós temos melhores condições de responder agora física nós só formamos 1.826 por ano então o que nós estamos fazendo também para tentar melhorar física e química biologia está indo bem as pessoas gostam de biologia no Brasil nós somos G1 da biodiversidade tem uma natureza exuberante essa relação meio ambiente e tal nós estamos formando 12.638 74% tem formação em biologia então é uma coisa também de você estimular por que as pessoas vão para a biologia e não vão para a física e para a química é uma questão cultural uma questão de motivação e quando começa a ter bons professores aí essa coisa vira um círculo virtuoso nós vamos fazer a Olimpíada das Ciências a exemplo da matemática nós estamos trabalhando com o CNPEN que é aquele o professor Rogério Sequeira Leite lá em Campinas para fazer uma grande Olimpíada das Ciências exatamente para tentar motivar os estudantes desde o primeiro momento a se interessarem pelas ciências como por exemplo a Olimpíada do Português da Matemática já conseguiram fazer agora você tem toda a razão Português e Matemática são os dois instrumentos vitais para a gente poder resolver agora o salário salário no Brasil de professor é muito ruim há muito tempo o que é que mudou a lei do piso nós aumentamos o piso 47% real acima da inflação nos últimos 6 anos eu não sei qual é o ganho real esse ano mas não é tão relevante porque a inflação foi alta mas é 47% em 6 anos aumento real acima da inflação esse ano o reajuste é 11,36% muitas prefeituras e estados tem dificuldade de pagar o piso com essa queda de receita que nós tivemos mas eu diria que a lei do piso é um dos instrumentos importantes para a gente poder começar a criar uma carreira mais promissora não pode ser o piso e você achetar a carreira você não pode só ir subindo o piso e não dar nenhum estímulo por exemplo para o professor que vai fazer a segunda licenciatura tem uma questão na lei do piso que precisa olhar que ela é extensiva aos aposentados como se aposentava muito cedo especialmente as professoras 25 anos de serviço sobrecarrega muito a folha dos estados e municípios eu acho que tem que ter um estímulo na carreira as pessoas para crescerem na vida elas tem que se sentir reconhecidas e gratificadas e a outra coisa é valorizar o professor respeitar o professor porque nós não vamos ter uma resposta financeira rápida para resolver um atraso tão longo e tão grave quanto é o salário do professor no Brasil algumas redes dão entendeu o professor quando completa a formação na solicita isso é muito heterogêneo depende do estado depende do município então esse programa por exemplo alfabetização aonde mais avançou aonde ali tem o material pedagógico bem gerido pacto pela alfabetização na idade certa nós pegamos as menores experiências alguns estados por exemplo estão dando participação no ICMS para o prefeito ou seja quem tem o melhor indicador de alfabetização tem a melhor participação no ICMS do estado aqueles 18% que o estado pode redistribuir é 18 né Edivan 25% do ICMS do estado ele redistribui em função do índice de alfabetização então o Ceará que tinha um dos piores índices do Brasil hoje tem um dos melhores de longe o melhor índice do Nordeste e já está bem melhor que muitos estados inclusive da região do Sudeste que alguns estados da região do Sudeste para algumas áreas então essa política de remuneração e o que acontece no pacto lá vai um prêmio para o prefeito mais ICMS mas vai para a escola e vai para o professor aí você tem um ganho real e as pessoas se motivam na alfabetização nós queremos discutir carreira abrir a discussão de carreira mostrando o desafio que nós temos pela frente e estimular esses professores a complementarem a formação eu quero aqui agradecer a equipe do INEP agradecer o CURI também o ex-presidente Chico que ajudou nisso especialmente a diretoria do Moreno que se dedicou muito para a gente encontrar esses dados porque isso é uma coisa que nós queríamos ver faz tempo os dados que nós tínhamos não mostrava o tamanho da dificuldade que nós temos como é que você vai resolver a qualidade se você não resolver a formação do professor Oi ministro Renata do Globo eu queria saber esses números são de 2015 são do Censo 2015 Censo 2015 certo tem alguma análise uma série histórica ministro dá para dizer se esses índices de formação inadequada se eles estão diminuindo se a situação está melhorando ou piorando nós temos uma série nós não temos essa série mas faremos e temos todo o interesse seguramente está melhorando agora num ritmo que eu acho que está muito aquém do tamanho do desafio nós precisamos fazer muito mais para resolver o problema o que nós estamos tentando aqui é lançar um programa que é também nós só descobrimos essas vagas remanescentes nas universidades federais no Censo deste ano porque a gente não enxergava essas vagas então nós encontramos 24 mil vagas no instituto na universidade vai toda para os professores em licenciatura é só para professor da rede pública então nós estamos encontrando também o espaço e a universidade aberta do Brasil a TI a educação à distância que é um instrumento muito moderno muito recente na história do Brasil ter banda larga ter polo ter conteúdo ter bons cursos isso não existia no passado então era muito mais difícil você formar o interior do nordeste da Amazônia pequenas cidades e o resto do Brasil o professor que está dando aula se ele for para a universidade ou no campus ele tem que andar três horas de carro como é que ele vai fazer? não vai e voltar todo dia impossível duas horas então agora com a educação à distância com a interiorização dos campos e com essa prioridade que nós estamos dando eu acho que nós poderemos ter uma resposta bem melhor que no passado o senhor citou a LDB as normas legais esses professores que não tem a formação adequada a gente poderia dizer que eles estão lecionando fora das normas não quem está fora da norma é quem não tem a graduação a LDB é de 1996 e nós ainda temos professores que não tem graduação lecionando especialmente nos anos finais no ensino médio é muito pouca gente não passa de 2% são situações muito críticas principalmente na Amazônia não tem agora nos anos finais tem os dados estão aí por exemplo nós estamos aí aberto matemática 18.495 professores 13% estão dando aula nos anos finais e não tem graduação ele deve ter um curso normal em geral ele tem um normal quando fala nos anos finais ou no ensino médio no caso da matemática é nos dois ou não isso aí é somado nos dois somado nos dois somado nos dois anos finais e ensino médio agora o problema dá eu vou te dar é porque realmente não é relevante por isso que nós nos separamos mas o problema vou dar para você por exemplo matemática no ensino médio só dois desses 18.495 só 970 professores ou seja 2% estão dando aula no ensino médio o problema são nos anos finais não ter graduação é anos finais o problema esse dado o grupo 5 é só anos finais praticamente nenhuma disciplina é mais de 2% o mais grave é física 2,5 tá ficou claro os números que estão aí são anos finais de ensino médio docente em sala de aula se eu pegar por exemplo docente pelo CPF o número cai tá mais nós pegando porque o aluno tá tendo aquele professor então eu quero olhar o aluno antes de decidir no MEC tem que pensar no estudante agora esse número do grupo 5 não é relevante professor sem graduação dando aula no ensino médio praticamente não tem mais ministro minha dúvida é semelhante da Renata vocês mostraram aí uns dados gerais que mostram que mais ou menos metade dos professores não teria uma formação específica na disciplina não teria uma formação adequada não é ideal a gente teria os dados de acordo com cada grupo eu não sei se tem aí grupo 1 64 mil grupo 2 no total no geral isso no total no total tem mas não é relevante mas tem porque nós temos que ver por disciplina porque esconde muita coisa biologia 75% tem formação física só 32% 34% então nós queremos olhar disciplina por disciplina porque a situação é muito diferenciada abre ali 78,4% no caso da biologia e 31,3% em física então nós fizemos disciplina por disciplina porque o desafio é por disciplina então eu posso considerar que os 334 mil são aqueles que estão no grupo 1 não é isso mesmo 334 tem a formação adequada são professores efetivos estão dando disciplina que ele tem a formação e o restante são dos outros grupos 374 mil não é CPF se fosse CPF ia dar 200 mil ia dar 200 mil 816 professores mas eu botei 374 mil 829 porque apesar de ser menos CPF o estudante está tendo aula com o professor que não tem a formação que deveria ter então o tamanho do nosso desafio é formar complementar a formação aí nós separamos cinco grupos que é muito diferente 374 mil 829 entendi ministro também queria saber se vocês têm alguma meta nessa abertura de vagas de quantos desses professores que precisam de complementação vocês querem ampliar a formação nós vamos lutar depende um pouco de vocês também ou vocês está difícil abrir espaço para qualquer coisa seja política pública no Brasil nós vamos lutar com as nossas armas que é aqueles cinco minutos da abert estamos mandando isso para todos os secretários de educação todos os secretários municipais todos os diretores de escola para eles olharem a sua escola a sua rede e mostrar vai se formar que tem vaga esse ano nas melhores universidades do Brasil você tem uma vaga garantida presencial ou de educação a distância escolha o curso que você precisa desde que seja a disciplina que você está dando nós estamos indo pela motivação e vamos procurar a rede para ver o que que cada rede pode dar de apoio para esses professores fazerem e se o professor não consegue estudar durante o período letivo nós vamos fazer o parfor nas férias porque nas férias funciona por exemplo aonde o parfor funciona hoje é porque o curso é nas férias por exemplo o caso do Pará a Universidade Federal do Pará tem mais de 20 mil estudantes as universidades federais do Pará acho que são 23 mil estudantes no parfor professores fazendo formação por quê? porque é nas férias e tem uma previsão de investimento por exemplo tanto para a abertura de vagas quanto para os laboratórios não, a abertura de vagas as vagas existem não foram preenchidas não foram preenchidas no SISU nós estamos dando prioridade para os professores então o custo é pequeno para isso mas se algum investimento vale é esse e nós faremos nenhum professor que está dando aula no Brasil na disciplina professor efetivo que está em sala de aula deixará de ter vaga para se formar nenhum se precisar se todas essas vagas forem preenchidas nós iremos atrás de vagas nas instituições privadas e faremos algum acordo com elas para preencher essas vagas então ninguém vai deixar de não ter a formação porque não tem um espaço e é a prioridade número um das universidades federais e dos institutos já discutimos isso com a DIF com o CONIF e levantaram essas vagas todas prioridade número um e a universidade aberta prioridade número um DEI e o Parfor prioridade número um desde que seja na disciplina nós temos o CPF dele sabemos qual é a sala de aula qual é a disciplina que ele está dando se ele se inscreveu para se formar naquela disciplina vai ter vaga para ele não vai ficar sem vaga Ministro Luiza do Estadão eu queria perguntar só reforçar a pergunta da Renata o censo é de 2015 com base em dados de 2014 ou de 2015 mesmo? não como é que pode ter dados não dados de 2015 tudo de 2015 são os dados esse é o censo atualizado terminou o ano passado e vocês estão pegando em primeira mão pela primeira vez nós fizemos uma radiografia profunda sobre professor formação sala de aula 2015 2015 dados super atualizados ok em relação aos salários queria saber se o MEC vai dar algum incentivo para secretarias de educação de forma a valorizar esses profissionais que fizerem a complementação nós estamos com a maior vontade de dar é só darem para a gente o recurso para a gente poder fazer porque a receita está caindo e o nosso orçamento está contingenciado nós lutamos para ter mais verba para a educação e estou muito preocupado porque eu vejo algumas propostas de desvinculação de verba para a educação se fizer isso aí que nós não teremos mesmo os recursos para fazer o desafio da escola pública de qualidade que o Brasil precisa toda a luta é isso o governo federal tem por compromisso legal aplicar 18% da receita da educação nós estamos aplicando mais de 21% o ano passado nós aplicamos 5 bilhões de reais a mais do que era a exigência da lei imagina tirando a lei então nós precisamos da lei precisamos de recursos o congresso precisa votar em vez de pauta bomba votar uma pauta para melhorar a educação no Brasil formação de professor essa acho que é a pauta que devia ser número 1 do esforço fiscal do país futuro do Brasil está aí não fala porque está está em rede claro insistindo na pergunta da minha colega o senhor acha que pode acontecer de o governo propor algum projeto como a CPMF só que não só para a saúde também para a educação o senhor estava falando dessa questão eu sou totalmente favorável se nós tivéssemos o esforço do Brasil para melhorar a situação fiscal vinculada à saúde e à educação se estivesse no congresso votaria favorável e lutaria por isso não estou mas continuo lutando acho que o Brasil precisa fazer um esforço para melhorar as condições dos professores e da saúde pública e no caso do professor porque é o seguinte não adianta simplesmente dar salário o salário ajuda a médio prazo mas você pode dobrar o salário ele continua dando a mesma aula está certo? lógico que a médio prazo vai melhorar porque vai estimular jovens talentosos a irem para a sala de aula e eles merecem receber mais agora se você faz uma melhoria salarial vinculada à formação que o estudante precisa você juntou as duas coisas que a opção precisa melhorar a carreira e o salário junto com a melhorada da formação para ele ter uma licenciatura adequada à disciplina que ele está dando por isso que o melhor caminho para ter uma boa carreira é esse aqui ministro eu preciso lhe fazer uma pergunta de política o líder do governo hoje José Guimarães disse que o vice-presidente Michel Temer era o chefe seria o chefe do golpe queria saber a sua opinião sobre isso eu estou aqui para dar um golpe nessa situação que meu compromisso é com a democracia com a qualidade da educação e aqui no MEC eu só trato desse assunto eu não sei quando é alguma coisa que eu trato que não tem como não tratar não vamos discutir educação aqui hoje depois a gente fala sobre política eu sei que vocês têm uma obsessão por essa pauta mas por favor dê uma chance para a educação e para os professores do Brasil os estudantes na sala de aula nós temos 40 milhões de estudantes uma grande parte vivendo essa situação eu não sei que governo nós teríamos pela frente espero que seja sempre um governo democrático respeite o resultado das eleições as normas constitucionais e que o Brasil preserve esses valores para a minha geração foi um sacrifício muito grande construir a democracia eu fui coordenar uma campanha presidencial nunca tinha vindo nunca tinha visto uma em 89 então eu tinha 33 anos de idade e não tinha tido chance de votar para presidente então votar para presidente eleger perder a eleição perdi várias ganhamos algumas reconhecer o resultado da eleição é fundamental para a democracia e é fundamental para o país se desenvolver e eu não vejo nenhum caminho promissor fora desse e impeachment sem base constitucional sem base legal sem que seja claramente demonstrado e a imprensa mundial inteira diferente de muitos veículos do Brasil está alertando para isso em relação ao Brasil e muitos chefes de estado em toda a parte estão muito preocupados com o que acontece no país eu acho que tudo isso é muito importante mas igualmente importante inclusive para que isso não se repita é ter uma educação de qualidade nós não teremos se nós não valorizarmos o professor e se nós não tivermos um programa forte de formação docente como nós estamos apresentando aqui isso aqui é o coração na qualidade da educação no Brasil do nosso ponto de vista ministro Mariana da agência Brasil voltando então para os dados do censo deixa eu só checar esses dados com o senhor são 709 mil professores mas são 518 mil CPFs é isso? é porque tem o mesmo professor dando mais uma disciplina ele não tem a formação em física e está dando três salas de aula então nós estamos olhando o estudante se fosse por professor nós precisamos formar 200 mil então são 200 mil professores que precisam ser formados CPF não são 374 mil mas por turma como aquele professor dá mais de uma turma são 374 mil turmas que estão tendo um professor que não tem a formação que deveria por isso nós estamos olhando a turma isso nós estamos oferecendo já no segundo semestre 106 mil vagas de 200 mil que é a demanda está certo? nós estamos oferecendo 106 mil vagas este ano não é o ano que vem não este ano e o ano que vem a gente terá ofertar todas as vagas necessárias nenhum vou repetir nenhum professor deixará de se formar porque não tem vaga nas universidades federais é uma universidade aberta do Brasil e se precisar nós vamos atrás da rede particular são 200 mil professores que precisamos formar para eles terem a formação específica na disciplina professores efetivos professores estão na rede pública o que eu ia perguntar para o senhor é que isso não indica de repente uma sobrecarga dos docentes então eu estaria dizendo informar um professor de repente que ele está dando uma aula de física que ele não é formado e uma química que ele não é formado então eu teria que formar ele em física e mais em química é esse o objetivo em geral ele sempre tem uma formação abre aí para mim matemática abre física o primeiro abre o outro passa mais um olha aí física 62% que estão dando física e não tem licenciatura em física são matemáticos então para ele complementar a formação dele não precisa muito eu mostrei com a nova resolução do CNE e o Cury trabalhou muito nisso e o Dourado o Dourado foi o relator você presidia a comissão lá os dois trabalharam muito nisso com a nova formação ele vai complementar a carga horária que precisa para ele ter licenciatura em física se ele já é licenciado em matemática ele vai ter que fazer uma carga horária abre lá no final aí ó se ele é bacharel em matemática e quer fazer licenciatura em física ele precisa fazer mil e cem horas se ele é bacharel em física quer fazer licenciatura em física ele precisa de 700 horas então a complementação que ele precisa é bem menor do que fazer uma nova graduação é isso que nós estamos mostrando quer dizer ele pode complementar a formação porque ele já tem a experiência didática e se ele tiver uma formação numa área afim ele vai poder precisar menos ainda por exemplo se ele tem licenciatura em matemática para fazer licenciatura em física aqueles 62% estão dando física ele precisa de 900 horas é bastante razoável sendo que um curso de graduação são 3.200 horas ele vai fazer com um terço da carga horária a licenciatura que ele precisa mas só para entender direitinho então são 709 não são 518 professores ocupando aí 709 mil vagas então pelo menos 200 mil estão dando duas disciplinas 200 mil são professores são CPFs que não professores que eu tenho o nome RG o CPF é que o número foi igual mas eu digo assim se a gente subtrai esses dois eu tenho pelo menos 200 mil professores que estão dando pelo menos duas disciplinas aí para fechar as 709 eu não sei se eu estou me explicando bem ministro mas é assim que eu leio pode o professor pode dar duas, três, quatro disciplinas isso não significa aí uma sobrecarga do professor significa e não é o ideal por isso que o ideal é que ele dê o curso naquela disciplina que ele tem licenciatura que ele está formado adequadamente que ele tem toda a competência você pode ver que tem gente de matemática dando física de física e matemática e aí vamos então se ele tiver a formação específica de licenciatura vai ser muito melhor e voltando só para o programa então seria a gente juntar todas essas só para entender essas 106 mil vagas elas são de SISU são de PAFO é tudo isso junto é isso ou não essas 106 mil vagas que vocês oferecem não, o PAFO é para o ano que vem abre lá ali ó vagas presenciais 20 mil institutos federais 4 mil universidade aberta 81 200 mil professores que precisam nós estamos oferecendo no segundo semestre 105 mil vagas e até o ano que vem tem vaga para todo mundo no primeiro semestre do ano que vem ninguém vai deixar de ter vaga para se formar agora o que é importante o PAFO é para o ano que vem o PAFO é o seguinte nós queremos o curso nas férias que é onde funciona que facilita a vida do professor ele faz mais rápido e no horário que ele tem livre e será oferecido em 2017 nós vamos abrir o edital no segundo semestre de 2016 agora o mais importante agora são os secretários de educação as redes pactuarem essa formação abrirem condições para o professor se formar ajudarem que ele faça a complementação na licenciatura que ele precisa esse é o ponto mais importante que nós temos agora essa é a discussão que nós vamos fazer com o Concede com o Dime que tipo de estímulo de carreira e como é que pactua a jornada dele para ele poder fazer a formação que ele precisa está bom? só mais um eu espero que a matéria que vocês vão escrever tenha o tamanho das perguntas que vocês fazem é muita pergunta e pouca matéria agora hoje vocês tem que caprichar e brigar briguem na redação e lutem por isso ministro eu só queria fazer mais uma pergunta sinceramente tem alguma coisa mais estratégica para a educação que isso aqui? não tem esse acho que é o tema central se não não tiver porque nada acontece na educação na relação professor aluno você tem um professor que não tem a formação na disciplina que ele está dando como é que vai melhorar a qualidade da educação no Brasil? isso é o coração ministro só para esclarecer essas vagas remanescentes elas não influenciam a oferta do SISU então? não são vagas disponíveis pós-SISU não interferem e não é primeiro ano isso aí é a vaga que ficou segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano entendeu? não é primeiro ano não vai prejudicar o SISU eu mostrei no censo nós descobrimos nas universidades públicas federais, estaduais, municipais 114 mil vagas remanescentes isso aqui é só um pedaço das vagas remanescentes porque o resto também eles vão ter que preencher não vai ficar uma vaga vazia mais nas universidades federais nós vamos oferecer também para os outros estudantes que por acaso estão fazendo o curso numa particular e tem uma vaga na pública ele vai para a pública porque não vai? pode estar no segundo, terceiro ano se ele quiser isso se o currículo for adequado a universidade vai lá fazer uma análise ver o que ele precisa fazer nós vamos abrir essas vagas vai ter o SISU das vagas remanescentes mas eu disse a prioridade vai ser o professor está aqui agora vem o SISU das vagas remanescentes ainda vai sair esse semestre é uma fatia é a fatia mais saborosa mais importante ministro eu sou Viviane jornal da ciência eu gostaria de saber como será o acesso se dará o acesso dos professores aos laboratórios poderia destalhar mais muitos polos os polos na universidade aberta quando são as áreas por exemplo de exatas já tem um laboratório então ele tem um laboratório para a sua formação ele precisa fazer atividades também presenciais por exemplo física, química e biologia ele tem um laboratório o que nós estamos dizendo é mais do que isso nós estamos dizendo o seguinte se você precisa fazer química você está dando aula de química você se matriculou em química para o ano que vem se a sua escola não tem um laboratório vai ser prioridade para o MEC e nós vamos pactuar com o secretário da educação botar um laboratório para você é mais um estímulo para ele realmente ser um professor que vai ter o espaço que ele precisa para formar bem a experiência que ele está tendo levar para a sala de aula porque você não dá aula de química, física e biologia com cuspe e giz você precisa de laboratório então nós estamos dizendo o laboratório vai ser prioridade para o professor que vai fazer a sua licenciatura adequada desde que seja na área que ele está dando está bom gente? vai Renata desculpa a gente está com uma dúvida pode perguntar bastante eu vou ler com atenção a sua matéria uma dúvida essencial aqui é a mesma dúvida da Natália na verdade 709 5.406 são professores são não são professores no exercício da sala de aula professores efetivos que estão dando aula nessas disciplinas que nós estamos aí levantando que são os maiores desafios não 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 são ele pode ser um professor que está dando mais de uma disciplina se eu pegar por CPF de 709 mil 546 cai para 518 mil 313 CPF único tá? tá se eu pegar aquele número 374 mil 829 são professores que estão dando aula em mais de uma turma se eu pegar pelo CPF único são 200 mil 816 então o tamanho do desafio que nós temos é formar 200 mil professores nós estamos ofertando no segundo semestre 106 mil vagas que nunca foram ofertadas no Brasil desse jeito dessa forma e com essa prioridade 106 mil de 200 mil CPF são 200 mil professores são 200 mil 816 professores que estão ali entre aquele 374 mil 829 porque tem professor que dá mais de uma turma sem ter a formação tá? 313 esse é CPF único então o tamanho do desafio são 200 mil nós estamos ofertando 106 mil no segundo semestre e no primeiro semestre do ano que vem todos terão não vai faltar cadeira em universidade federal nem vaga na educação à distância e nós a gente pode falar de 518 ou 200 mil precisam de formação precisam complementar a formação em níveis diferentes por exemplo ele tem o bacharelado mas não tem a licenciatura ele tem uma licenciatura mas está dando uma disciplina próxima mas não concluiu então olhando aquele nível de graduação um é o pleno que já resolveu são os 300 mil dois, três quatro o mais grave é o cinco mas praticamente não tem no ensino médio só tem a graduação mas entre esses 200 mil alguns vão ter que ter duas formações não é isso ministro? não quem vai administrar isso é a rede a rede é que vai administrar a rede tem que começar a exigir que tenha licenciatura na área dizer só vou ofertar ou então vou abrir novo concurso só vou ofertar para quem tiver a formação específica o secretário o secretário de educação o diretor da escola tem que ajudar a organizar para empurrar esse processo de formação complementar nesse caso então por exemplo se eu tenho um professor que dá matemática e física então por exemplo se ele tem formação em matemática ele entra nos 334 mas como ele não tem formação em física ele também quando ele dá aula de matemática ele está entre os 334 entendi quando ele é matemático e está dando física ele entra entre 374 se eu pegar pelo CPF único que falta são 200 mil que falta alguma formação eu entendi o que você falou mas não é não é a regra não é porque assim são 374 mil salas de aula com professor com formação aí faltando faltando e 200 mil professores de fato então tem alguns desses professores que vão ter que fazer duas formações porque eles dão aula de duas coisas eu falo não você não ouve o que eu falo mas é porque eu não estou entendendo como é que de 200 a gente chega em 374 porque é o seguinte ele quando está dando aula por exemplo de matemática ele tem licenciatura em matemática ele está ele está lá entre os 334 mil está certo então ele tem a formação e está dando aula adequada quando ele vai da física apesar de ser uma área próxima ele não tem a formação adequada ele precisa fazer a complementação então não quer dizer que ele tem que fazer as duas a ampla maioria tem que fazer uma uma formação ele já tem ele tem que fazer ou uma licenciatura ele é uma pessoa dando uma tá bom acabamos não obrigado vocês caprichem porque isso aí merece brigar pelo espaço no no coisa tá bom essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro da educação Aloysio Mercadante que apresentou um diagnóstico um panorama e medidas voltadas a formação de professores nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na NBR a TV do governo federal e até o próximo